A nossa intenção é chegar a ser uma ferramenta one-stop-shop, que a gente chama, na palavrinha bonita, um dos conceitos de empresa de tecnologia, principalmente de marketplace. Ou seja, para o arquiteto poder, no caso, o nosso foco de atendimento, de resolução de problema é o arquiteto. Então, o modelo de negócio é focado para que a gente atenda o arquiteto e também, obviamente, o fornecedor e o cliente, mas sempre através do arquiteto, designer, paisagista, decorador, esse pessoal todo e tal. O modelo de negócio, o nosso principal foco aqui, a gente deixar o arquiteto bem tranquilo em relação à relação dele com o fornecedor, que a gente percebeu que isso é um dogma que existe da profissão, em que ele levar o cliente dele para um fornecedor, e, eventualmente, fazer um trabalho comercial e tal. A gente vem justamente para poder quebrar essa barreira e oferecer um ambiente tranquilo, legalizado, para que exista uma relação comercial também do arquiteto com o fornecedor. E o modelo de negócio, o marketplace intermedia, certo? A relação do fornecedor com o arquiteto e o cliente dele. Então, o arquiteto vai fazer o carrinho para o cliente dele, o cliente dele vai pagar e nós ficamos com um percentual dessa operação. Nós, houses, certo? E nós fazemos os splits de pagamento para que haja uma negociação mais rápida entre as partes e que também dê possibilidade para o cliente parcelar e o fornecedor ter acesso a esse tipo de parcelamento, sem ele ter que perder muito tempo fazendo novas parcerias com gateways de pagamento ou com novas bandeiras de cartão.